Vejam agora no canal Loucos por Stories as notícias dos artistas brasileiros Thaís Fessosa, Michel Teló e os filhos aqui comemorando a chegada de 2024 Os dois postaram lindas fotos ao lado dos filhinhos Melinda e Teodoro A Thaís Fessosa não mostrou muitos detalhes do início da chegada do ano novo Mas postou aqui alguns momentos com os filhos, algumas decorações de ano novo E a gente confere agora no canal Loucos por Stories E aí temos delícias da Camila, olha, que fez um monte de coisinhas que eu pedi muito gostosas Inclusive ela ensina a fazer, tá gente, essas coisinhas deliciosas aqui Ainda vou ligar, ó Ela ensina isso aqui, é aquele famoso bri Ai, que eu amo muito E aí, ó, cerejinhas e quero mostrar uma coisa Olha, Carol, só pra dizer que essa mesa está linda E ela pensou em todos os detalhes, olha, ela colocou as cornetas Colocou óculos, o chapéu, o arco, tudo E aí, não satisfeita, as flores, coisa mais linda Oi, mansinha Coisa mais linda Aí, ó Um painel Lindo Lindo, 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 lindo de balões Ó Olha aqui, já estamos prontos Agora sim Olha que coisa mais linda Que esse ano Temos decoração Uma decoração muito especial Vou mostrar pra vocês Olha aqui Até com Happy New Year Um feliz ano novo Já que estamos aqui Happy New Year Aí, ó Olha essa mesa Olha essa mesa Que a gente vai acender as luzes As velinhas já, já Olha Que coisa mais linda Esse ano temos óculos Temos cornetas Teremos algumas outras coisinhas mais Que meu marido preparou E olha aqui Ó Ai, gente Olha Maravilhoso Queijinho Cereja Olha o nosso bolinho Que eu amo E vou mostrar o que tem Que eu pedi sem dó Sem dó Taís Pessoa e Michel Teló com os filhos Não estão no Brasil, não Eles estão nos Estados Unidos Para curtir o mundo da Disney Taís deixou dito aqui Que em 2024 A gente seja cada vez mais atentos A sermos sempre nós mesmos E olha só o look super lindo e básico Que a Taís escolheu para passar A virada do ano E olha só Esse barulho no fundo do vídeo É por conta que aqui está chovendo Bastante, gente Pois é Vamos ver a Taís Pessoa E esse macacão Então É isso Ó Mas minha cara É impossível Um macacão para passar o ano novo Tem uma mocinha ali Muito maravilhosa Colocando brilhinho, mocinha E é isso Que Deus abençoe Que seja um ano novo lindo De saúde De sabedoria De paz De amor De realizações De bênçãos De proteção Tá bom Para você Para sua família Que seja um ano novo bem lindo Com muita vibração positiva E assim Do seu jeito Do jeito que você quer Do jeito que você é Com a sua essência Olha lá A toalha ali Tá Do jeito que você é Com a sua essência Do jeito que você quiser E se sentir bem E se sentir feliz Tá bom Então é Ai, gente Olha 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 essa casa É um acontecimento Olha isso Que coisa mais linda Ai, gente Por mim Ela podia ficar assim Eu não queria essa casa Olha que linda Muito linda Olha o evento É um acontecimento É um acontecimento É um acontecimento